Olá, 2ª grade! Então, tenho aula de inglês hoje e hoje nós vamos falar sobre as partes do corpo. Então, vamos aprender, vamos aprender inclusive uma musiquinha. E eu quero ver vocês também dançando essa musiquinha. Então, vamos começar. Primeira coisa, a nossa cabeça. Had, 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 ok? Então, essa parte é head. Olhos, eyes, eyes, eyes. Nariz, nose, nose, nose. Então, head, eyes, nose. E a orelha? Ear, ear, ear. Head, eyes, nose, ear. Outra parte. Mouth, mouth. É a boca. Mouth. Head, eyes, nose. Ear, mouth. Mas tem mais. Aqui, como é que eu digo? O ombro. Shoulder, shoulder, shoulder. Então, head, head, eyes, nose. Ear, mouth, shoulder. Tem mais uma parte do corpo que eu quero mostrar para vocês. Aqui, o joelho. O joelho é knee. Knee. Eu tenho dois. Knee. Knee. Tu também tem dois. Knee. Então, vamos lá. Head. Eyes. Nose. Ear. Mouth. Shoulder. Knee. Ok? Mais uma parte que é importante que a gente aprenda hoje. Ai, eu vou até sentar. Ai. Aqui, ó. Esse aqui é o dedão do pé. Toe. 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 Tá, então. Ai, eu vou ter que levantar de novo. Eu não acredito que eu vou ter que levantar de novo. Head. Eyes. Nose. Ear. Mouth. Shoulder. Knee. Tu. Tu. So. São essas as partes do corpo que a gente vai ver. E a música, teacher. Para aí. Vou levantar. Let's go there. Eu tenho certeza que vocês já conhecem, tá? Então. Head. Shoulders. Knees. Toos. De novo. Head. Shoulder. Knees. Toos. 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 Mais uma vez. Head. Cabeça. Shoulder. Ombros. Knees. Joelhos. Toos. Dedão do pé. Tá? Daí continua. Eyes. Olhos. Ears. Mouth. Nose. De novo. Eyes. Eyes. Ears. Mouth. Nose. Tá? Então, são essas as partes para cantar a musiquinha. Tá? Head. Shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Head. Shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Eyes and ears. Mouth. And nose. Head. Shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Agora, tem a musiquinha e tu vai fazer junto. Let's go? Vamos lá! A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. A musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha e tu vai fazer junto com a musiquinha. Uma vez mais Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes And eyes and ears And mouth and nose Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Então Deu até calor Minha nossa Deu até calor agora De dançar com vocês nessa musiquinha Deu até calor Agora vamos lá Então Olha só, people Pra finalizar, última, última, última coisa Agora que a gente já conhece algumas partes do corpo Né Nós vamos fazer a atividade que tá no nosso livro Tá, que é a página 62 Que é essa aqui, ó A gente tem três partes do corpo Essa aqui é, como é que é mesmo? Como é que é mesmo? Head, shoulders, knees and toes Head, shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and Como é que é mesmo? Essa parte aqui Ears Mouth And nose Tá, então olha só Eu quero que vocês botem Qual que é essa parte aqui? Qual que é essa parte aqui? Qual que é essa parte aqui? Aqui embaixo diz assim, ó O verdinho Toe 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 Qual que é a parte dessas três aqui que é o toe? Qual dessas partes aqui que é ear? Que é o cor de rosinha E qual que é nose? Qual que é o nose? Tá? É só ligar Ligou Daí acabou por hoje Espero que vocês tenham se divertido Ai, eu gosto de dançar Mas olha A teacher cansa A teacher Kelly fica cansada também Foi muito legal dançar com vocês Bye, bye Tchau 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 Tchau